NÓS TEMOS O... GASHITO! Bom, bem-vindos ao inferno do Ronaldo na Terra Onde ele vai cair muuuito! Nossa, que coisa! Eu já caio sem isso! 3, 2... Nossa! Vamo, Link! Eu sou bom nessa fase, mas eu quero ver você morrendo Tá bom Cara, já sentiu que é diferente, né? Já Eu não sei se é por ser moto, se é roda ou se é o Link Eu não sei o que eu fiz Só sei que o carro não tá muito bom Eu acho ótimo Mas a curva tá fechada, eu acho que é bom até pra essa fase Mano, pra mim é muito bom esse Link assim Olha só! É verdade, acho que com essa fase é bom Você precisa usar mais Drift Tá bom, vou usar mais Drift Wilson falou Wilson falou e eu vou concordar Eu preciso usar mais Drift Usa Drift Link NÃO! Quase! Droga! Vamos! Que legal aquelas montanhas lá atrás na maior balada Ai meu Deus! Eu adoro a música dessa fase Uh! Yeah! Vamo! Sabe o que é legal? É... Eu gosto muito dessa Rumble Road, apesar de você pega a básica Mas ela é diferente Tipo... Ela é do Super Nintendo Uh! Droga! Saca? Ela é do Super Nintendo? É, isso! Mas com esses Shake aí também? Não, Shake não! Ok! Nem com esses brilhos! Mas é do Super Nintendo esse daí! Tá! A Rainbow Road 64 é muito boa, é a melhor Apesar que é a mais fácil É a que tá sempre recorrente em todos os Mario Kart Na verdade não, só nesse Ah é? É! Qual é a Rainbow Road clássica? É essa daí! Tá! Como assim? Classe é como? Que todo mundo gosta? Não, eu adoro... Primeiro eu adoro essa fase Então, a Rainbow Road 64 é que todo mundo lembra por causa da música Sim! A música repete em todos os Mario Kart depois dele Aham! Nem sempre, mas repete um pouco Entendi! Aham! Essa daí é a primeira, né? Eu gosto muito da Rainbow Road 64, a do Cub e do Wii As dos DS, dos portais eu não lembro direito pra falar a verdade Então eu não sei dizer se eu gosto delas Ok! Mas a Rainbow Road do Wii U, eu não gostei É mesmo? Eles cagaram uma Rainbow Road? Então! É que a Rainbow Road é um negócio místico, é um arco-íris no céu, sabe? É algo mais mágico, é um sonho E a do Wii U, Wii U, é um satélite Ahhh! O chão, sabe? O piso, é como se fosse coisas, partes de satélite que brilham, sabe? Tipo uma antena É, tipo antenas parabólicas Porque essas antenas satélite que é tudo azul, sabe? Ah, sim, sim É mais ou menos isso, não é exatamente, mas é meio tecnológica, sabe? Dá pra você ver que a Rainbow Road está sendo carregada por coisas, robô Por que que eu não... Se tinha que dar turbo Ah, tá Então, eu não gostei da Rainbow Road desse jogo por causa disso, sabe? Ela não é mística e não é mágica Perdeu a magia Ela perdeu o que é a Rainbow Road É! É que tipo, é a única fase que não tem nenhum apego com realidade É uma fase que você fica... Nossa, o que é isso, sabe? É... E eu não sei, eu gostava muito da textura do chão do 64 Que era mais simples, parecia mesmo um marco-íris Aham A do Cub e a do Wii U também pareciam, só que brilhavam, né? O do Wii U, ela parece azulejo, sabe? Meio estranho, não parece um arco-íris, mas... Entendo, entendo A do Mario 64... A do... A do... A do Mario 64 também tem nesse jogo, ela também parece azulejo Percival Mas não é futurista Triforce Cup Essa fase é a mais... A toa Ok Aí vocês estão jogando a fase do DLC, né? O Fresh tinha comprado todas as DLCs do Mario Kart Ah é, e ficou aí Até eu pegar o Wii U pra mim E tem todas as... Essa fase deve ter custado tipo, sei lá, uns 6 dólares, ó Tipo, saca... Entendi E essa fase é muito bem É BR, mano, é verde e amarelo Olha aí Tudo buzira, todo mundo põe Uh, buzira, 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 buzira Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Até quando a gente não empinou Empina? Dá nem saber que dava Acho que dá Eu não sei empinar Como que empina? Empina assim, ó Empina uma garrafa na boca E você bebe todo líquido que está nela Todo que está dentro você tem que destruir e ganhar Cara... Ai Nossa, não sei porque eu lembrei disso Mas, cara, sabe aqueles amigos... Amigo não, desculpa Conhecido Que são muito bêbado E querem sempre falar que são bêbado Sim Sabe? Então teve esse cara uma vez Que falou uma coisa que eu achei muito engraçado Que até hoje eu comento com meus amigos Tipo, eu tô sempre rindo disso aí Ô meu, o cara falou exatamente assim, ó Eu vou imitar ele Espero que vocês entendam que isso é uma imitação E ele falou com essa voz Ô meu, ô meu, eu tava ontem lá, meu Bebi muito, ô meu Ô meu, eu peguei uma garrafa inteira Ô meu, eu virei aqui, ó Virei o zênio na garrafa, meu Virei o gênio da garrafa Zênio? Gênio Gênio Ele virou o gênio da garrafa Ah, entendi Não, tipo, então é uma gíria meio nerd Porque, porra, tá mencionando uma criatura mitológica, o gênio Só que com um conceito, um intuito tipo de pegador, de bêbado, sabe? Pode crer E, cara, é o pior termo que eu já vi na minha vida, sabe? E é por isso que eu até hoje, quando a gente, sei lá, sai pra ver com os amigos A gente dá uma... a gente ri assim, tipo Ô meu, eu vou virar o gênio da garrafa Pode crer, virou zoeira, Zuz Virou zoeira, exatamente Virar o gênio, meu, a pior gíria de todas Nunca usem, galera Se você já ouviu alguém usando virar o gênio da garrafa porque vai beber muito Uau E se vocês usem, parem É, não, e se vocês usem, aliás, podem usar, mas desde que seja Com o intuito da... de imitar o que o... o que esse cara proferiu um dia Só pra zoar o cara Exatamente O cara que a gente nem sabe quem que é Não, eu não... Zoei esse cara Eu zoei esse cara, é o gênio Chama ele de... O cara do gênio Na verdade a gente chama ele de zênio Zênio Por que ele fala zênio? É, por que... Ô meu, ô meu, cheguei lá, virei o zênio da... Zênio da garrafa Zênio Eu entendi quantas primeiras vezes você falou, eu entendi zênio É, não, zênio Zênio Sai fora Droga, não Uh, vai Ó Cacazu atrás Sergueu a espada, mó irado, cara Molink Haaaaaa Ó, ó Pfff, ganhei uma pelo menos Primeiraço Agora eu vou estragar tudo Joga a última aí, Wilson É a fase do Zelda agora Eu sei, mas joga aí Da Zelda Joga aí A gente tá jogando com o Zelda É o Zelda de moto, que bonito O que... o... Como é que será que seria se o Zelda fosse o homem, né Hum Bugado É Apesar que já tem fan... acho que tem fanart de um Zelda masculino, é mó legal Na real, eu estraguei de novo o meme Que meme? O meme é... What if Zelda was a girl? É Eu falei errado Você misturou tudo Misturei tudo Não, desculpa Você misturou o que já é misturado Olha, vai, vai, vai Tu tá em Hyrule Hyrule Brã 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 A galera... A galera... A galera... A galera... É muito engraçado que a galera dá um pulinho É... É muito tipo realista, né Opa... Sabe... Opa... Opa... Rookers Ah, agora as moedas são rookers É... Isso é DLC, né É... Tem cara de DLC Tem um do Animal Crossing também, aí o dinheiro vira... bells Ah... Ah, é? Então as corridas são todas... Essas corridas aí mais temáticas são todas DLC Aham Ok Ah... Que... Que legal, mas que não legal ao mesmo tempo Por quê? É legal... Sem pagar por ela É, mas... Sabe o que me incomoda? Que o espaço delas já tava ali Tu me entende? Na verdade não Os... É... Abriu o espaço ali então? Ali... Como assim espaço? Porque, por exemplo, tipo... Quando você vai ver todas as copas... Ah... Ah... Quando... Essa versão 4.1 Uhum Eu lembro quando o Fresh comprou o jogo não era novinho ainda Só tinha as... As copas novas Só tinha as quatro e elas não... Não tinha espaço em branco pra... Incluir uma coisa nova, sabe? Entendi Parecia que... Era tudo aquilo Ah, então tá sempre dando update nesse jogo por causa disso? É Tá, mas... Você é obrigado a pegar os updates? Não Ah, updates sim pra jogar online, mas... Baixar o DLC não Entendi, entendi Legal, legal Eu não consigo fazer esse drift ainda Então é por isso a versão 4... Eu achava que era... Ai, olha que legal Vai! Master Sword! Eu peguei o Triforza, viu? É? Baneiro Ai, alguém jogou o bombeiro em mim? Droga, não importa Você é o Link E você chegou na cidade Veio pra salvar a Princesa Zelda Princesa Zelda Vem aqui e vou te salvar Você tá todo verde, olha que bonito Eu sou verde e vou morrer! Droga! 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 Shibata! Vou buzinar pra ela, ó Mim! Ai! Tira ela do lugar que massa O Zelda O Zelda O Zelda é heavy Heavy weapon Zelda Se você disputar Se você disputar um jogo de corpo Com um personagem maior Você perde? Acho que sim Oh, meu Deus! Mas tem peso nesse jogo? Tem, tem Ah, tá O chá e o carro, né Tem... Adicionam pesos Uhum Então quando o Minecraft começou a ficar muito técnico Com esse tipo de coisa Eu simplesmente falei Entendo Eu só vou pegar o standard mesmo E continuar jogando feliz É, eu... Ah, mas eu jogo de novo Ah, não! Maldito! Que saco! Uhul! Triforce! Então, eu... Pois é... Geralmente... Geralmente quando... Quando a gente começa um jogo E ele é mais simples Ele vai complicando E a gente... Ah! Quero só aquela experiência que eu tive antes, sabe? Uhul! Meu Deus, o que que é isso? Tomem todos! Cara, que especial ótimo! É, né? E você pega a estrelinha ainda Uhul! O ruim que me explodiram, droga! Se não tivessem me explodido O cara veio batendo a minha bomba Que fica uma bomba me seguindo, sabe? Você poderia ter tirado o primeiro, viu? É... Mas o cara veio e... Que droga! Tiramos o quarto novamente Tem muita gente falando que a gente é noob Não é noob! Eu peguei um carro zoado É noob sim Não é não! Tá, eu nunca joguei esse jogo direito Confesso A galera viu que não tem nenhuma copa destravada Pra ver a verdade Carto noob Noob É engraçado também Citando minha namorada uma vez Vá lá A minha campanha não tem nada A dela tem um monte de coisa Ela jogou esse jogo mais que eu, sabe? Ah, sim, sim, sim Ela pegou ouro em quase todas Cinquenta e cem, sabe? E eu não! Eu ainda tô sofrendo Eu não tenho nada Yeah! Olha ali, ó Ué, try again! Nice try, asshole! Nice try! Uou! Que que foi? Ah, 250 coins! Que merda! Vamos mais uma? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! A última, então! Vamos? 150! 150, né? Mas com carro decente! Carro decente! Posso montar o perfeito? Não, vou montar o perfeito! Meu, você não pode escolher o Mario! Eu vou escolher o Mario! Mas a gente nunca escolhe o Mario! Ah, verdade! Beleza, então! Bom, eu entendi o seu ponto! Marios não podem porque aqui no Cartuchito o Mario nunca é selecionável, só quando não tem opção! É! Tá, então... Daisy! Êêêêê! A Daisy tá tão bonita nesse jogo! Eu gosto da Daisy! Ela tá tão bonita! Eu odeio quando falam que a Daisy é ruim! Olha que legal ali! Ela usa sai quando ela tá... Ela com o corpinho marcado do colar dela, mó gatinha! Eu gosto de carro com a roda estandarte, tudo estandarte, saca? Cara, a Daisy é tão linda... Daisy, você é tão linda que você pode dirigir o meu card! Meu Deus! Vamos pegar outra fase da LC! Do Animal Crossing... Baby Park... Cheesy Weedward... Brr, 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 brr... Neo Bowser City... E agora? Big Bru! Qual que você quer? Ah, eu quero Animal Crossing! Neo Crossing? OK! Let's do this! Do próximo episódio do Cartuchito será... A última Copa! No! Obrigado.